E mesmo a primeira vez que eu fui agredida, fisicamente, eu me lembro disso acontecer, eu juro pra você, Cazé, e de eu pensar assim, nossa, mas eu não precisava ter feito isso. Sabe, ter agido de uma maneira, na minha cabeça, eu tinha deixado ele nervoso, a ponto dele meter a mão na minha cara, entendeu? Existe um sequestro psicológico de pessoas que estão em relacionamentos abusivos. E nem existia esse termo naquela época, eu tinha 20 anos. Eu só fui entender o que era muitos anos depois, muitos anos depois, descobrindo o que era um relacionamento saudável, conversando com outras mulheres, vendo a indignação da minha mãe quando ela ficou sabendo. Demorou muitos anos pra eu elaborar e entender o que era, assim. Tanto que eu só vim falar disso recentemente.